Bom dia pra você! Estamos no nosso quarto dia da campanha Mulheres no Altar, que começou esta semana na segunda-feira e amanhã vai encerrar sexta-feira. E concluindo que nós tivemos, estamos tendo uma semana maravilhosa de aprendizagem da palavra do Senhor, lições importantes para as nossas vidas, oração, porque oração a gente já aprendeu que abre caminho para a vitória chegar. E vamos falar pra você, pra você não deixar de colocar o seu like, pra você se inscrever e compartilhar a palavra de Deus nas suas redes sociais, no seu Facebook, no Instagram, aonde você tiver amigos que precisam de reforço espiritual, que você possa compartilhar esse vídeo. Vamos falar hoje sobre uma mulher muito, digamos assim, sábia, muito sábia, que nos deixou lições preciosas na palavra de Deus. Vou falar sobre Eunice, mãe de Timóteo, filha de Lloyd, contemporânea do apóstolo Paulo. Atos dos apóstolos, capítulo 16, versículos 1 e 2, e logo em seguida, 2 Timóteo, 2 Epístola de Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Vamos ler? Vamos lá para a segunda leitura, aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loíde e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então o texto, os textos que nós lemos, trazem aqui um pequeno resumo de duas mulheres, mas em especial quero falar de uma, né? Eunice. Provavelmente, tanto Eunice quanto a sua mãe Loíde se converteram quando Paulo esteve em sua primeira viagem missionária, passando pela cidade onde elas moravam. Então, com um marido que não era cristão, que não era temente a Deus, que não compartilhava a mesma fé que ela. Eu tenho certeza que essa mulher passou por muitas tribulações na sua vida, mas como uma mulher sábia, ela continuou firmada na promessa de Deus, que Deus tem promessa para todos aqueles que lhe são fiéis. E Eunice era fiel. Eu tenho certeza que Eunice era aquela crente que observava a mensagem do evangelho e guardava no seu coração. E com certeza, ela foi aquela mulher que aprendeu que quando se tem um marido incrédulo, um marido descrente, a esposa continua no lugar da benção para que o seu esposo possa ser santificado através dela. E por conseguinte, todos os seus filhos também se tornam santificados. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. E também lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz que as mulheres também, se alguns dos seus maridos não obedecem a palavra de Deus, que estes sejam ganhos sem palavra. Através do que? Do procedimento da esposa sábia. É por isso que lá em Provérbios 14, nos diz que a esposa sábia, ela edifica, ela não derruba, ela edifica. Ou seja, ela preserva, ela toma atitudes cheias de sabedoria, tem estratégia de Deus para conduzir a sua casa e assim receber a benção do Senhor dentro do seu lar. Então, como Eunice era uma mulher temente a Deus, ela precisava passar isso para o seu filho. E agora, como proceder tendo um esposo descrente? Mesmo assim, ela não ficou quieta, não ficou parada, não ficou esperando, sabe lá, Deus o quê? Ela tomou uma atitude. E a atitude de Eunice foi educar o seu filho no temor e na obediência à palavra de Deus, desde pequenininho, diz a palavra do Senhor, que Timóteo ainda não havia sido circuncidado quando o apóstolo Paulo o chamou para ser um dos seus discípulos. Isso me dá a entender que existia uma grande luta espiritual no lar de Eunice, porque faz parte do costume judaico o menino ser circuncidado no oitavo dia de nascido. E Timóteo ainda não havia sido circuncidado. O pai grego que ele tinha, o marido descrente de Eunice, não havia permitido que isso acontecesse. Porque quando as pessoas não conhecem a Deus, elas não entendem a aliança que Deus tem conosco. E assim eu entendo que ela enfrentou muita resistência do seu marido dentro do seu lar. Imagino a alegria de Eunice, a alegria de Loíde, a avó de Timóteo, vendo ali aquela criança que foi ensinada nos preceitos do Senhor desde pequenininho se tornar um pregador da palavra de Deus, um ganhador de almas. Mas muitas mulheres têm deixado de lado o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Por várias, várias são as desculpas. É porque o trabalho, é porque eu trabalho, é porque não tem paciência. Aí pega o menino, manda para a igreja, não ensina, não educa, não mostra, não lê a palavra de Deus, não ora com ele, não transmite a sua fé. Jogam muitas vezes a responsabilidade do ensino da palavra do Senhor para o professor da escola dominical, a professora da escola dominical, para o pastor na igreja. A igreja começa é dentro de casa. Eunice não era uma mulher que tinha uma aparente religiosidade. Isso aí é um testemunho até do apóstolo Paulo. Quando ele fala aqui no livro da segunda epístola de Paulo Timóteo, versículo 5 do capítulo 1, O que Paulo queria dizer com isso? Que ela era uma crente verdadeiramente fiel a Deus. Ela não tinha uma aparente religiosidade. Ela era crente não apenas para testemunho das pessoas que viam o seu comportamento, o seu proceder, como ela era como esposa, como ela era como filha, como ela era como mãe, mas também diante de Deus. Tem coisas aqui dentro que as pessoas não veem, que as pessoas não enxergam. E tem coisas que são aparentes, que todo mundo está vendo. Mas o que tem no coração, o que tem na nossa mente, somente Deus conhece. Muitas pessoas hoje vão pela aparência, julgam as pessoas pela sua aparência. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, No dia do arrebatamento da igreja, quando nós estivermos no céu, vai ser um dia de muitas surpresas. Por quê? Porque muitas pessoas que nós pensávamos que não ia chegar nem na porta do céu, estará lá na mesa do Cordeiro, naquela grande ceia. E aqueles que a gente julgava que iria estar no céu, que se fulano ou fulana não fosse para o céu, ninguém mais ia, serão aqueles que não estarão lá naquele dia. É por isso que o apóstolo Paulo nos traz esse detalhe através da vida de Onísio. Nós não devemos ter uma fé fingida, que nós não possamos ser crentes somente na aparência, porque é muito fácil você colocar uma roupa de crente, colocar uma cara de crente, pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para a igreja, ir para a monte, ir para a vigília, e lá dentro, Deus conhecer que você não está sendo um crente verdadeiro. A Bíblia não nos conta se o esposo de Onísio se converteu ao Evangelho. Mas o que a Bíblia me revela é que Onísio foi uma mulher abençoada por Deus. Foi também uma mulher que se dobrava diante do altar do Senhor. Porque ela também, com certeza, sem sombra de dúvida, reconhecia que era somente nos pés do Senhor que todos nós, todas nós, alcançamos as nossas vitórias. E a vitória espiritual de Timóteo foi, era a alegria de Onísio. Então, eu gostaria, neste momento, de convidar você para orar juntamente comigo. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar para que Deus te dê estratégias para você lutar contra os problemas que se levantam dentro da tua casa. Para que Deus te dê vitória. Para que Deus te dê estratégias. Porque a gente tem que saber lutar com as armas espirituais. E Onísio soube. E Onísio venceu. Do mesmo jeitinho que você vai vencer aí. Em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, de eterna misericórdia. Nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, Senhor, neste dia. Porque este é o dia que tu tens preparado, Senhor. Este é o dia que estava marcado na tua agenda. Para que pudéssemos nos alimentar desta lição de hoje, Senhor. Que tu trouxe para os nossos corações. Senhor, neste momento, eu intercedo. Quem eu sou? Não sou ninguém. Sou uma pequenina. Serva a tu. Que estou neste momento, Senhor. Me dispondo a interceder por pessoas que estão agora, Senhor. Orando juntamente comigo, que já ouviu a tua palavra. Ouviu, Senhor amado, que tu operaste na vida daquela mulher. Que tu deste vitória a ela, Senhor amado. Ela foi uma mulher sábia dentro do seu lar. Mesmo tendo um esposo que não te servia. Mas mesmo assim, ela não negligenciou. Ensinar os teus preceitos ao seu filho. E ela foi uma mãe abençoada, Senhor amado. Porque ela venceu. Pai querido, neste momento, eu intercedo por vidas que estão orando juntamente comigo neste momento, Senhor. Para que possam também ser pessoas vencedoras. Senhor, eu oro e intercedo por esta mulher. Que também está passando problemas dentro do seu lar. Com um marido que não quer saber de ser um cristão. Com um marido que a desvaloriza. Com um marido que não a honra como sua esposa. Senhor, eu te peço que ela possa, Senhor amado, ser fortalecida por ti. Que ela possa vencer sem palavras, Senhor amado. E possa ganhar este marido para te ser meu. Senhor amado, entra nos lares agora. Entra com providência na vida de pessoas. Em nome de Jesus, eu decreto, está decratado, em nome de Jesus, a vitória neste lar. A vitória nesta vida. Nos pais, para ti e irmãs. Mulheres que procurem o teu altar para serem vencedoras. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Jesus, Senhor amado. Amém.